Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse modelinho lindo de tapete em crochê. Gente, olha esse bico de acabamento. Esse modelo é um modelo fácil, rápido, econômico e eu utilizei, gente, apenas 295 gramas de fio para confeccionar esse modelinho. Esse meu tapete, ele ficou na medida de 68 cm de comprimento por 45 cm de largura. Lembrando que o tamanho, ele pode variar de acordo com a sua tensão de pontos, mas aqui na videoaula eu vou te ensinar passo a passo de como fazer para aumentar ou diminuir esse modelo também. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Deixa aqui abaixo o seu comentário para eu saber o que você achou desse modelinho de tapete aqui, que eu tô, assim, simplesmente apaixonada. Eu espero que vocês façam e que vocês vendam bastante. Gente, para a videoaula de hoje eu vou utilizar o fio número 6 na cor verde água e vou utilizar o fio número 6 na cor branca. Vocês podem utilizar a cor e a marca de fio ou barbante de sua preferência. Para trabalhar com o fio número 6, eu vou utilizar a agulha para crochê 3,5 mm. Essa peça também pode ser confeccionada com o fio número 8. Então, para iniciar minha peça, ó, eu vou trabalhar com o fio na cor verde água. Eu vou segurar aqui o meu fio e vou iniciar minha peça fazendo uma laçadinha, ó. Então, eu venho aqui, dou a volta na minha agulha e faço uma laçadinha. Essa laçadinha, gente, ela não será contada como uma correntinha. Esse aqui é o nosso nozinho inicial, ó. Venho aqui e aperto um pouquinho. Então, agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui é onde a gente iniciou, ó, aqui é o nosso nozinho. Fiz as minhas cinco correntes, vou fazer até ter um total de 46 correntinhas. Bom, gente, fiz aqui um total de 46 correntinhas. Isabela, quero fazer a minha peça maior. Você vai aumentar de cinco em cinco correntes a partir dessas 46 correntes, gente. Então, você vai aumentando aí de cinco em cinco. E se você quiser fazer a sua peça menor, a partir dessas 46 correntes, você vai diminuir de cinco em cinco. Então, agora, ó, fiz as minhas 46 correntinhas. Eu vou laçar o meu fio, vou contar. Eu não conto com essa laçadinha que está na agulha. Eu conto a partir dessa correntinha aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui, sobre a sétima corrente de base, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com essa argolinha, gente. Ficou dessa forma. Laço meu fio, venho no próximo ponto de base e trabalho um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto de base e trabalho um ponto alto. Então, agora, eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada pontinho desse de base, ó. Ficando dessa forma até chegar no final. Bom, gente, segui trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto alto de base, ó. Ficou dessa forma. Então, fiquei aqui com um total de quarenta pontos altos, contando a partir desse primeiro ponto alto, ó. Que a gente começou a trabalhar a partir da sétima correntinha de base. Então, aqui, contando desse primeiro ponto alto. Até chegar aqui nesse último ponto alto, eu fiquei com um total de quarenta pontos altos. Chegando aqui no final, ó. Fiz o meu ponto alto sobre o último ponto de base. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pra gente ficar aqui com uma argolinha, gente, exatamente igual ficamos aqui no início da nossa peça. A gente ficou com uma argolinha de seis correntinhas aqui. Então, agora, ó, fiz as minhas seis correntinhas. Vou vir aqui nesse primeiro ponto alto, ó. A gente vai trabalhar agora desse lado da peça. Então, aqui, bem onde a gente fez o último ponto alto, ó. Vou vir aqui sobre ele e vou prender com ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma a minha peça. Agora, vamos iniciar a segunda carreira. A gente fez essa primeira apenas com pontos altos. Uma argolinha no início e uma argolinha no final. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntes que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no ponto seguinte. Rente com esse ponto alto, ó, em cima desse ponto alto, na verdade, gente. E faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Então, agora, eu já vou escondendo esse meu fio, gente, ó. Já vou arrematando esse fio. Então, eu vou seguir fazendo agora ponto alto sobre cada ponto alto desse de base. Ficando novamente com um total de quarenta pontos altos aqui sobre essa lateral. Bom, gente, segui trabalhando aqui ponto alto sobre cada ponto alto de base. Fiquei aqui com um total de quarenta pontos altos novamente, ó. A peça, ela tá ficando assim. Então, trabalhei ponto alto até chegar aqui sobre o último ponto. Agora, vamos trabalhar ponto alto sobre essa argolinha aqui, ó, que a gente fez de seis correntinhas. Eu vou laçar o meu fio. Vou vir aqui, ó, nessa argolinha e vou fazer um ponto alto. Laço o meu fio novamente, ó, nessa argolinha, um ponto alto. Então, aqui, eu vou fazer, gente, nesse espaço de correntinhas sobre essa argolinha, um total de treze pontos altos, ó. Vocês contem certinho aqui, gente, os pontos altos, porque se errar aqui nessa parte, consequentemente, a gente vai errando nas outras partes do tapete, né, também. Então, aqui, vamos fazer até ter um total de treze pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, puxa aqui um pouquinho, doze, treze pontos altos, ó. Então, aqui, sobre essa argolinha de correntinhas, a gente ficou com um total de treze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pontos altos. E aqui, sobre essa lateral, a gente vai fazer a mesma repetição, ó, que fizemos aqui. Então, agora, eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto da lateral, sobre esse ponto alto, eu faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, no próximo, um ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto... Sobre cada ponto desse de base, por toda a lateral. Então, gente, ó, sobre essa lateral aqui e sobre essa lateral, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto, né? Aqui nessa lateral, a gente vai fazer a mesma repetição que fez aqui. Então, vamos ficar com um total de quarenta pontos altos, sem contar com esses treze pontos altos aqui da curva da peça. Então, ó, ficamos com um total de quarenta pontos altos nessa lateral. Treze pontos altos aqui na curva da nossa peça. E aqui, sobre essa lateral, a gente vai ficar com quarenta pontos altos novamente. Quando chegar aqui nessa argolinha, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Então, aqui, a gente vai fazer um total de treze pontos altos aqui, ó, sobre essa argolinha. Bom, gente, chegando aqui no final, ó, então, eu fiz aqui a curva desse lado junto com vocês, a curva da peça. E aqui, sobre essa lateral, ficamos com um total de quarenta pontos altos, exatamente igual ficou aqui sobre essa lateral. Chegando aqui no intervalo de seis correntinhas, eu repeti os meus treze pontos altos aqui sobre a curva da peça. Então, quarenta pontos altos sobre essa lateral, treze pontos altos aqui, ó, sobre a curva da peça. Quarenta pontos altos sobre essa lateral e treze pontos altos na curva da peça desse lado também. Então, gente, ó, agora eu vou contar uma, duas... E aqui na terceira correntinha que a gente fez pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo pra fechar aqui essa minha volta. Então, finalizei toda a minha volta de número dois. Eu vou contar com essa volta aqui, gente, ó, com essa primeira carreira, que será a carreira de número um. E agora, a gente fez a volta de número dois. Vou caminhar com um ponto baixíssimo, agora eu não vou trabalhar sobre esse primeiro ponto alto aqui da lateral. Que são as três correntes que eu subi pra fazer a altura, que eu subi aqui as três correntinhas, né, pra dar a altura de um ponto alto. Então, eu não trabalho agora sobre ela. Eu venho aqui, ó, no ponto alto ao lado e faço um ponto baixíssimo, gente, ó. Então, eu começo a trabalhar a partir do segundo ponto alto da lateral. Vou subir uma, duas, três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir no ponto ao lado, ó, e vou fazer um ponto alto. Laço o meu fio, venho no ponto seguinte e faço um ponto alto. Então, aqui eu fiz um grupinho de três pontos altos. Lembrando aqui, ó, que o primeiro ponto alto da lateral a gente não trabalhou sobre ele. Duas correntes, laço o meu fio, pulo um, dois, e no terceiro ponto de base eu faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo e trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntes e agora eu vou seguir fazendo, ó, grupinhos de três pontos altos separados por duas correntes, pulando dois pontos de base. Até chegar aqui no final, gente, ó. Quando chegar no final, a gente vai deixar esse último ponto alto aqui da lateral sem trabalhar. Então, vamos trabalhar até chegar aqui, ó, no penúltimo ponto alto da lateral da nossa peça. Então, gente, trabalhamos aqui, ó, um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos de três pontos altos, ó. Sobre a lateral da peça. Chegando aqui no final, eu vou laçar o meu fio. Eu não trabalhei... Eu não trabalhei, ó, sobre esse último ponto alto da lateral da minha peça. E nem vou trabalhar sobre esse primeiro ponto alto. Então, eu vou pular um, dois, e aqui no terceiro ponto eu vou fazer um ponto alto. Já estamos trabalhando agora sobre a curva da peça, ó. Então, a gente não trabalha o último ponto da lateral, nem o primeiro ponto aqui daqueles treze pontos altos, ó. Começamos a trabalhar a partir do segundo ponto dos treze pontos altos. Laço o meu fio, venho sobre o mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço o meu fio, pulo agora um ponto apenas, venho no próximo e trabalho dois pontos altos... Sobre esse mesmo pontinho de base. Duas correntes, laço o meu fio, pulo um ponto, venho no próximo e trabalho dois pontos altos... Sobre o mesmo ponto de base. Duas correntes, pulo um ponto, venho no próximo e repito. Dois pontos altos... Sobre o mesmo ponto de base. Duas correntes, pulo um ponto, venho no próximo e repito. Então, aqui sobre a curva da peça, vamos ficar com um total de seis grupinhos de dois pontos altos, ó. Pulo um ponto, venho no próximo e faço dois pontos altos... Sobre esse mesmo ponto de base. Duas correntes, ó. Então, aqui, gente, observem, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos... Ó, deixa eu arrumar aqui, fica bem certinho. Seis grupinhos de dois pontos altos separados por uma... Separados por duas correntes e pulando apenas um ponto de base. Lembrando que tudo que a gente fizer desse lado, a gente repete desse lado aqui. Tudo que a gente fizer nessa lateral, a gente repete nessa lateral também. Então, agora, ó, fiz o meu último grupinho de dois pontos altos. Vou laçar o meu fio, eu não trabalho sobre esse último ponto alto daqueles treze pontos... E nem sobre esse primeiro ponto alto da lateral, ó. Então, eu pulo um, dois, e aqui... No terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntes. E vou seguir fazendo agora dessa forma por toda a lateral da minha peça. Ficando com um total de oito grupinhos de três pontos altos novamente. Chegando aqui no final, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Então, a gente não trabalha sobre o último ponto aqui... A gente não trabalha sobre esse último ponto da lateral, nem sobre esse primeiro ponto aqui dos treze pontos altos. Então, vamos fazer da mesma forma que fizemos aqui. Essa será a nossa sequência da nossa volta de número três. Bom, gente, dei a volta aqui em toda a minha peça. Então, tudo que eu fiz desse lado aqui, ó, na curva da peça, eu repeti desse lado aqui. Então, ó, não trabalhei sobre o último ponto da lateral, nem o primeiro ponto daqueles treze pontos altos da curva da peça. Fiz aqui os meus seis grupinhos de dois pontos altos, separados por duas correntes. Agora, chegando aqui no final, ó, sobrou os dois pontos altos. Vou vir aqui, conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma. Então, finalizei a minha carreira de número três. A minha volta de número três, né? Lembrando que contando com essa primeira carreira aqui que a gente fez, ó. Uma, duas e três. Agora, eu subo uma, duas, três correntes que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho aqui, ó, no próximo ponto e faço um ponto alto. Trabalhei aqui ponto alto sobre ponto alto, ficando novamente com um grupinho de três pontos altos. Duas correntes, laço o meu fio, venho no próximo grupinho de três pontos altos, ó, e trabalho ponto alto sobre cada ponto alto desse de base. Então, aqui, gente, ó, sobre a lateral da peça... Vamos ficar com um total de oito grupinhos de três pontos altos separados por duas correntes novamente. Por quê? Iremos trabalhar, ó, ponto alto sobre ponto alto e duas correntes de separação. Então, vai ficando assim. Vamos trabalhar assim até chegar aqui no último grupinho de três pontos altos da lateral. Bom, gente, trabalhei aqui, ó, os meus grupinhos de três pontos altos, sendo ponto alto sobre cada ponto de base com duas correntes de separação. Chegando aqui na parte da curva da peça, ó, eu fiz as minhas duas correntes, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui nesse primeiro grupinho de dois pontos altos... E vou trabalhar aqui, ó, sobre o primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Laço o meu fio e sobre o segundo ponto, eu vou trabalhar um aumento, gente. Então, eu trabalho dois pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Então, agora, eu fiquei com um grupinho de três pontos altos, ó. Faço duas correntinhas. Agora, eu laço o meu fio, venho aqui sobre o próximo grupinho de dois pontos altos, ó. Sobre o primeiro ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Laço o meu fio e no próximo ponto, eu trabalho dois pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Então, observem que na carreira anterior, a gente tinha seis grupinhos de dois pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nessa carreira, a gente vai ficar com seis grupinhos de três pontos altos, porque a gente vai trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Bom, gente, finalizei aqui, então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos agora de três pontos altos, porque trabalhamos um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. E agora, sobre a lateral da peça, gente, ó, fiz as minhas duas correntes. E aqui, sobre essa lateral, eu vou trabalhar exatamente igual eu trabalhei sobre essa lateral aqui. Então, eu vou fazer ponto alto, ó, sobre cada ponto alto desses grupinhos, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Ficando aqui, ó, ficando aqui novamente com um grupinho de três pontos altos, duas correntes de separação. E sigo fazendo aqui, ó, sobre essa lateral, tudo que eu fiz nessa lateral aqui, ó. E tudo que eu fiz na curva desse lado da peça, eu vou repetir aqui. Então, aqui a gente tem, ó, seis grupinhos de dois pontos altos. Vamos ficar com seis grupinhos de três pontos altos, exatamente igual fizemos aqui. Bom, gente, dei a volta aqui em toda a minha peça, fazendo a mesma repetição que eu passei pra vocês. Então, tudo que eu fiz nessa lateral, eu repeti aqui nessa lateral também, ó. E tudo que eu fiz na curva desse lado da peça, eu repeti aqui. Então, aqui, ó, fiquei com seis grupinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de três pontos altos, porque eu trabalhei aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Chegando aqui no final, eu fiz as minhas duas correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, eu conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, finalizei mais uma volta, ó, uma, duas, três, a quarta volta. Pra iniciar a quinta volta, eu subo uma, duas, três correntes que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto alto e faço ponto alto sobre ponto alto. No próximo ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes e agora eu vou seguir fazendo, ó, os grupinhos de três pontos altos separados por duas correntes por toda a lateral da minha peça, ó, até chegar aqui no último grupinho de três pontos altos da lateral. Bom, gente, finalizei aqui toda a lateral da peça fazendo os grupinhos de três pontos altos separados por duas correntes. Observem que a gente está trabalhando agora, gente, carreiras de repetição. Então, aqui na lateral, a gente vai seguir fazendo dessa forma. Quando chegar na curva da peça, naqueles grupinhos que a gente tá trabalhando aumento no último ponto, a gente vai seguir fazendo essa repetição também, trabalhando aumento no último ponto, ó. Eu laço meu fio, venho aqui no primeiro grupinho daqueles seis, venho no primeiro, ó, trabalho um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto, no próximo, um ponto alto. E aqui no último ponto desse grupinho, eu vou trabalhar um aumento, que serão dois pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo, e novamente, eu trabalho, ó, ponto alto sobre cada pontinho desse de base. E quando chegar no último ponto, eu trabalho um aumento, que são dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Duas correntes, e agora, eu vou seguir fazendo dessa forma até chegar aqui, ó, no último grupinho com aumento. Então, eu vou trabalhar aumento no último ponto, até chegar aqui nesse último grupinho, né, daqueles seis, e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, trabalhei aqui, ó, os meus grupinhos com aumento no último ponto, então, a gente ficou agora com seis grupinhos de quatro pontos altos. E aqui, sobre a lateral da peça, vamos seguir fazendo a mesma repetição que trabalhamos aqui. Então, agora, eu vou seguir fazendo essa sequência, gente, até ter um total de dez voltas, contando com essa primeira carreira que a gente fez, ó. Então, contando com essa primeira, a gente já fez, ó, uma, duas, três, quatro, estamos na quinta volta. Eu vou fazer essa sequência até ter um total de dez. Tudo que a gente fizer na lateral, na lateral aqui, ó, desse lado, a gente repete desse lado aqui. Tudo que a gente trabalhar na curva da peça desse lado, a gente repete desse lado aqui também. Então, ó, na curva da peça, a gente vai seguir fazendo essa mesma repetição. Um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Então, nessa volta aqui, que é a volta de número cinco, a gente tem seis grupinhos de quatro pontos altos. Na volta de número seis, a gente vai ter seis grupinhos de cinco pontos altos. Na próxima, vai aumentando ponto alto em cada volta. Então, vai aumentando aqui a quantidade de pontos altos dos grupinhos. E sobre a lateral da peça, a gente segue fazendo a mesma repetição. Ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas de separação. A volta de número dez, a gente vai ter aqui, ó, um total de seis grupinhos de nove pontos altos. Então, eu vou adiantar aqui a minha peça, seguindo essa mesma repetição que eu passei pra vocês. E quando tiver as dez carreiras, né, as dez voltas, eu volto pra gente dar início ao bico de acabamento. Então, sempre seguindo essa repetição. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar o vídeo um pouquinho ou me deixem aqui abaixo nos comentários. Bom, gente, finalizei aqui toda a base da minha peça, tá? Dessa forma, então, aqui contando com essa primeira carreira que a gente fez, ó, contando com essa primeira carreira aqui. A gente tem um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez voltas. Então, aqui na parte dos aumentos, gente, a gente ficou com seis grupinhos de nove pontos altos em cada um desses, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui. Então, tudo que a gente fez, ó, de um lado aqui na curva da peça, a gente repetiu do outro lado também. Tudo que a gente fez na lateral, a gente repetiu na outra. Chegando aqui no final, eu prendi com um ponto baixíssimo e cortei o meu fio. Porque agora, eu vou fazer a troca de cores. Isabela, eu não quero mudar de cor. Então, você vai caminhar com um ponto baixíssimo aqui para o intervalo de duas correntes. Eu cortei o meu fio, porque agora eu vou trabalhar com o meu fio na cor branca. Então, agora, gente, vocês podem em qualquer um desses grupinhos aqui, ó, de dois pontos altos... Pra começar a trabalhar com o fio na cor branca. Peguei aqui o meu fio na cor branca. Vou vir aqui nesse intervalo, ó, de duas correntinhas. Vocês podem em qualquer um dos intervalos, como eu falei pra vocês. Vou vir aqui e vou prender esse meu fio na cor branca fazendo uma laçadinha. Agora, eu faço mais duas correntinhas. Essa laçadinha, ela vai ser a nossa primeira correntinha. Então, fiz aqui um total de três pra dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui no mesmo espaço. E vou fazer mais dois pontos altos, ó. Dessa forma. Então, aqui, contando com as três correntes iniciais, ficamos com um total, né, de três pontos altos. Duas correntinhas de separação, laço meu fio, vou pular um ponto de base. Agora, eu venho no próximo. Estamos trabalhando agora, ó, sobre aqueles nove pontos altos que a gente fez. Pulei um ponto, venho no próximo, trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, um ponto alto, ó. Ficando assim. Ficou um grupinho de três pontos altos agora, sendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Duas correntinhas, pulo um ponto apenas, ó. Venho no próximo e trabalho um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes de separação, ó. Pulo esse último ponto, venho sobre o intervalo de duas correntinhas e trabalho um grupinho de três pontos altos, ó. Sobre esse mesmo intervalo de duas correntinhas. Agora, eu faço duas correntes, laço meu fio, pulo apenas um ponto de base, ó. Venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Então, gente, ó, vai ficando assim. Então, agora, para cada intervalo de duas correntinhas, ó, tanto aqui na lateral, quanto nessa parte da curva da peça, sempre nos intervalos de duas correntes. Vamos trabalhar grupinhos de três pontos altos. E aqui na parte da curva, onde a gente tem os seis grupinhos de nove pontos altos, para cada grupinho desse de nove pontos altos, a gente vai ficar com dois grupinhos de três pontos altos sobre ele, ó. Dessa forma. Então, gente, essa será a nossa repetição. Vamos seguir trabalhando assim por toda a volta da nossa peça. Bom, gente, dei a volta aqui em toda a minha peça, tá ficando dessa forma, ó. Então, fui trabalhando grupinhos de três pontos altos sobre cada intervalo de duas correntinhas. E aqui na parte dos pontos altos, ó, que a gente vinha trabalhando nas carreiras anteriores com aumento, a gente fez os grupinhos também sobre eles. Cada, é, cada grupinho desse de nove pontos altos ficou com um total de dois grupinhos de três pontos altos sobre ele. Essa volta aqui, gente, a volta de número 11, que a gente tá trabalhando com a cor branca, ela precisa ter uma quantidade de grupinhos aqui, ó, de três pontos altos que seja par, que é pra o bico de acabamento ele dar certinho. Então, independente do tamanho da sua peça, você precisa ter aqui uma quantidade de grupinhos de três pontos altos que seja par. Então, chegando aqui no final, ó, eu vou contar uma, duas, e na terceira corrente que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo, vou laçar. E aqui, eu vou cortar o meu fio, porque eu vou fazer a troca de cores novamente. Caso você não queira trocar de cor, você vai caminhar com um ponto baixíssimo até aqui o intervalo de duas correntes. Pra facilitar, gente, o meu arremate, eu vou trazer esse fio, ó, pra o intervalo de duas correntinhas, pra ser mais fácil o arremate. Ó, então, ficou dessa forma. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor verde água novamente. Você pode trabalhar aí com outras cores e aproveitar todas as sobrinhas, gente, de barbante que vocês tiverem aí na sua casa. Então, eu vou pegar aqui, ó, o fio na cor verde água. Eu vou vir aqui nesse intervalo de duas correntes que tá saindo esse fio, ó, pra facilitar o arremate. E vou prender com um ponto, ó, vou prender fazendo aqui uma laçadinha. Então, esses dois fios ficam juntos pra arrematar eu dou dois nozinhos e passo um pinguinho de cola. Então, fiz a minha laçadinha, que será contada com uma primeira corrente, e vou fazer mais duas correntinhas, ó. Pra ficar aqui com um total de três correntes e da altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e vou fazer aqui mais um ponto alto, ó. Fiquei com um total de dois. Agora, eu faço duas correntes de separação, laço meu fio, vou vir sobre o mesmo espaço e vou trabalhar mais dois pontos altos. Observem que aqui, a gente formou um leque, ó, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Vou laçar o meu fio, não vou fazer correntinha de separação. Vou vir aqui, ó, sobre o próximo intervalo de duas correntes e vou fazer um leque novamente, ó. Um, dois pontos altos, duas correntes, laço meu fio, venho no mesmo espaço... E trabalho dois pontos altos novamente. Então, gente, essa volta de número 12, ela será toda dessa forma. Para cada intervalo desse de duas correntes, a gente vai trabalhar um leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Essa será a nossa repetição. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a volta da minha peça. Fiz um leque para cada intervalo de duas correntinhas. Chegando aqui no final, eu já cortei o meu fio, ó, fiz o meu leque. Agora, eu vou vir aqui e conto uma, duas e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto... Eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, gente, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo de duas correntinhas aqui, ó, do leque. Eu laço e aqui eu já cortei o meu fio porque eu vou fazer a troca de cores. Caso você não queira trocar de cor, você vai continuar trabalhando com o fio aqui, ó, na mesma cor. Então, agora, eu vou trabalhar com o meu fio na cor branca, ó. Peguei aqui o meu fio na cor branca. Agora, eu vou vir aqui, gente, ó, nesse leque onde eu trouxe o meu fio, ó. Vou vir aqui e vou prender esse fio fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Agora, eu faço mais uma e duas. Contando com a nossa laçadinha aqui, ficamos com um total de três correntes. Laço o meu fio, agora eu venho nesse mesmo espaço, ó, dentro do leque e vou fazer mais dois pontos altos. Então, contando com as três correntes que a gente fez pra dar a altura de um ponto alto, ó, ficamos com um grupinho de três pontos altos aqui dentro desse leque. Agora, eu faço uma, duas correntinhas de separação. Vou laçar o meu fio, venho aqui sobre o próximo leque e vou fazer um grupinho de três pontos altos também, ó. Dois... E três. Duas correntes, laço o meu fio, venho no próximo leque e repito o meu grupinho de três pontos altos. E agora, duas correntes. Então, gente, ó, nessa volta, eu vou fazer essa repetição. Então, para cada leque desse, a gente vai ficar com um grupinho de três pontos altos separados por duas correntinhas. Caso vocês estejam fazendo essa volta e vocês perceberem que a sua peça, ela está ficando emborcada, não está ficando retinha... Quando você fizer essa volta aqui, ó, com os grupinhos de três pontos altos, vocês podem fazer três correntes de separação, gente. Entre um grupinho e outro, que dá certo também. Com essa sequência, eu vou dar a volta aqui em toda a minha peça. Dei aqui a volta em toda a minha peça. Então, pra cada leque, eu fiz um grupinho de três pontos altos, ó, com duas correntinhas de separação. Ficou dessa forma a minha peça. Chegando aqui no final, gente, ó, fiz as minhas duas correntes. Agora, eu vou contar uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu prendo com um ponto baixíssimo. Vou laçar, e aqui eu cortei o meu fio novamente, porque agora, o bico de acabamento, eu vou fazer com a cor verde água. A mesma cor que eu fiz na base, ó. Então, esse fio aqui, eu vou trazer ele pra um intervalo de duas correntes, pra facilitar aqui a hora do arremate. Então, a minha peça, ela tá ficando assim. Vou pegar agora o meu fio na cor verde água. Vou vir aqui bem nesse intervalo de duas correntes, ó, onde eu trouxe o meu fio na cor branca. E vou prender esse fio na cor verde água, fazendo uma laçadinha, ó. Que será, vou fazer aqui novamente, gente, ó. Venho aqui e prendo o meu fio fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Agora, eu subo mais duas correntinhas. Contando com a laçadinha, a gente ficou com um total de três correntes pra dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Laço meu fio, ó, no mesmo espaço, um ponto alto. Sobre esse intervalo aqui, gente, de duas correntes, eu vou fazer um total de oito pontos altos, ó. Contando com as três correntes. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco... Seis... Sete... Oito pontos altos, ó, sobre o intervalo de duas correntes. Agora, eu faço uma corrente, laço meu fio, venho sobre o próximo intervalo de duas correntes. E aqui, eu vou fazer um ponto alto apenas. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntes. E vou repetir o meu grupinho de oito pontos altos. Um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito pontos altos. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo... Um ponto alto, uma corrente, e vou seguir fazendo essa repetição, dando a volta em toda a minha peça. Uma dica pra vocês. Caso vocês estejam fazendo aqui, ó, com os oito pontos altos, e vocês virem que a peça de vocês vai ficar embabadada... Vocês podem fazer com sete pontos altos. Caso vocês virem que a peça vai ficar repuxada, vocês podem aumentar a quantidade de pontos altos. Pode fazer com nove, ó. Essa parte aqui da curva da peça, vocês podem fazer com oito pontos altos, como eu fiz aqui. E quando chegar, gente, aqui, ó, na parte da lateral, caso a sua peça, ela for embabadar, você pode diminuir a quantidade de pontos... De grupinhos de pontos altos aqui sobre a lateral. Ao invés de fazer oito, como eu fiz aqui, vocês podem trabalhar aqui com sete. Não vai interferir nas próximas carreiras, gente. A quantidade de pontos altos que vocês colocarem aqui não vai modificar. Vocês podem fazer que não vai dar errado o bico de acabamento. Então, façam aí de acordo com a sua tensão de pontos. Se você vir que precisa colocar mais pontos altos, vocês podem colocar. Se vocês virem que precisa colocar menos pontos altos, vocês também podem colocar menos pontos altos. Então, vou seguir fazendo aqui com grupinhos de oito pontos altos por toda a volta da minha peça, até chegar no final. E entre um grupinho de oito pontos altos e outro, ó, eu fiz uma corrente, um ponto alto apenas e uma corrente. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz o meu ponto alto, uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, conto uma, duas. E na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo e a minha volta, ela ficou assim, gente, ó. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir no mesmo espaço, gente, ó, sobre esse mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, agora, para o próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar agora um ponto alto sobre cada ponto alto desse de base, ó, até chegar ali no último ponto. Ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no último ponto alto, eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer dois pontos altos, ó, sobre esse mesmo pontinho de base. Então, aqui, a gente fez as três correntes pra dar a altura de um ponto alto e no mesmo ponto a gente fez mais um ponto alto. Então, a gente fez um aumento no início e um aumento no final, ó. Aqui, a gente tinha oito pontos altos. Nessa carreira aqui, a gente ficou com um total, ó, de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Porque trabalhamos um aumento no primeiro ponto e um aumento no último ponto. Agora, eu não vou fazer correntinha de separação. Venho sobre esse ponto alto aqui, ó, que ele tá sozinho. E sobre esse ponto, eu vou trabalhar um ponto alto sobre ele, ó. Venho aqui e trabalho um ponto alto, não, gente, um ponto baixo, desculpa. Então, sobre esse ponto alto que ele tá sozinho, a gente trabalha um ponto baixo sobre ele. Laço meu fio, venho no próximo grupinho aqui, que eu fiz com oito pontos altos, ó. E faço um, laço meu fio, venho no mesmo ponto, mais um ponto alto. Trabalhei um aumento, ó, sobre o primeiro ponto desse grupinho. Agora, para os demais pontos, ó, eu vou trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto desse de base. Chegando aqui no último ponto, eu trabalho um aumento novamente, ó. Que são dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Ficamos novamente com um total de dez pontos altos. Trabalhamos um aumento no início e um aumento no final. Venho aqui sobre esse ponto alto que ele tá sozinho, ó, e faço um ponto baixo sobre ele. Então, gente, essa será a nossa repetição. Vamos seguir fazendo dessa forma, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz, ó, aumento no início e no final desse grupinho de pontos altos. Ficando com um total de dez pontos altos. Agora, eu vou vir nesse ponto alto que ele tá sozinho, eu vou fazer um ponto baixo sobre ele, ó. Agora, eu vou vir aqui, conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz pra dar altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar, e aqui eu já cortei o meu fio. Então, essa volta, ela ficou assim, gente, ó. Ficou dessa forma. Agora, pra fazer a última volta da nossa peça, que é o detalhe final, eu vou utilizar o fio na cor branca novamente. Bom, gente, peguei aqui, ó, o meu fio na cor branca. Vou vir aqui nesse espacinho, ó, onde eu prendi com um ponto baixíssimo, bem aqui pra facilitar a hora do arremate. Então, eu vou vir aqui, vou pegar o meu fio na cor branca e vou prender fazendo uma laçadinha. Então, a gente já pode pegar esses fios, gente, ó, e ir arrematando eles também. Ou pode deixar pra arrematar no final. Então, eu prendi aqui, ó, com uma laçadinha, que será o nosso ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha. Vou vir no ponto seguinte ao lado aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Ó, já tô escondendo aqui esse fio. Venho nesse próximo ponto de base, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, venho no próximo ponto de base e trabalho um ponto baixíssimo. Esse bico de acabamento, ele é super rápido de fazer, gente. Fica um detalhe muito lindo, ó. Uma corrente, venho no próximo ponto de base, prendo com um ponto baixíssimo. Uma corrente, venho no próximo, prendo com um ponto baixíssimo. E sigo fazendo dessa forma, ó, por todos os pontos de base, ó. Uma corrente, venho no próximo ponto, prendo com um ponto baixíssimo. Uma corrente, no próximo ponto, prendo com um ponto baixíssimo. Então, sigo fazendo assim, chegou aqui no último ponto, ó, prendo com um ponto baixíssimo. Ficou dessa forma aqui, gente, olha que detalhe lindo. Fica super lindo e é bem fácil de fazer também. Ó, agora eu faço uma, duas laçadas na minha agulha. Eu vou tirar como base esse grupinho que eu fiz com oito pontos altos. Vou trabalhar, ó, sobre esse grupinho de três pontos altos e sobre esse grupinho de cada um desses. Mas esse último ponto eu vou trabalhar quando eu finalizar a minha volta. Então, eu vou trabalhar sobre esse ponto alto aqui, ó, da carreira que eu fiz com o grupinho de três pontos altos na cor branca. Então, eu venho aqui sobre esse ponto, ó, fazendo um ponto em relevo. Então, eu passo a agulha aqui por trás do ponto, ó. Puxo meu fio, solto duas laçadinhas, eu alongo meu fio mais um pouquinho, solto duas laçadinhas e fecho essas duas laçadinhas juntas, ó. Então, aqui eu trabalhei um ponto alto duplo sobre esse ponto aqui. Venho no próximo agora, ó, uma, duas laçadinhas. Venho aqui e tá o meu grupinho de oito pontos altos. Então, eu vou vir aqui pegando esse ponto da carreira, ó, que eu fiz na cor branca, esse ponto aqui, ó, passando a agulha por trás do ponto e trabalhando um ponto em relevo, o ponto alto duplo. Então, eu venho aqui e fiquei com quatro laçadas na agulha. Eu solto duas laçadinhas, eu puxo um pouco meu fio, ó, solto mais duas laçadinhas e agora eu fecho o meu ponto alto duplo. Venho aqui sobre o próximo grupinho, ó, primeiro ponto alto, prendo com um ponto baixíssimo, uma corrente. Venho no próximo, ponto baixíssimo, uma corrente no próximo, ponto baixíssimo, uma corrente. Vou trabalhar assim até chegar aqui, ó, no último ponto alto. Bom, gente, trabalhei aqui dessa forma, ó, até chegar no último ponto alto. Então, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo e uma corrente. Agora, eu vou fazer, ó, um ponto alto duplo. Então, eu dou duas laçadinhas na minha agulha, trabalhei sobre esse ponto, agora eu vou trabalhar sobre esse ponto aqui, gente, ó. Então, eu venho aqui, pegando esse ponto aqui, ó, passando a minha agulha por trás do ponto. E vou trabalhar o meu ponto alto duplo, ó. Então, eu venho aqui, solto duas laçadinhas na agulha, puxo um pouco meu fio, solto mais duas laçadinhas e fecho meu ponto alto duplo. Faço uma, duas laçadinhas, venho no próximo, ó, pegando esse ponto alto aqui, ó, passando a agulha por trás desse ponto alto e faço meu ponto alto duplo. Solto duas laçadas, puxo um pouco meu fio, ó, solto duas e fecho o meu ponto alto duplo. Então, gente, esse acabamento, ó, deixa eu focar. Pronto, agora focou. Esse acabamento, gente, ele fica perfeito e ele substitui bem os pontos picô e ele é bem rápido de fazer também. Então, essa será a nossa repetição. Eu vou seguir fazendo dessa forma, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, dei aqui a volta em toda a minha peça e olha que lindeza, esse bico de acabamento fica super lindo. Chegando aqui no final, fiz o meu último ponto alto duplo, ó, sobre esse ponto aqui. Agora, gente, eu vou vir aqui onde eu iniciei a minha peça fazendo um ponto baixíssimo, ó, então, eu vou vir sobre esse ponto baixíssimo e vou prender aqui com um ponto baixíssimo também sobre ele. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio. E esse acabamento, ele fica perfeito, gente, olha que lindo. Dá pra trabalhar aí com ele em várias peças, inclusive aqui no canal já tem outros modelinhos utilizando esse bico de acabamento super lindo. Pra fazer o arremate da minha peça, eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria, ó. Eu sempre gosto de utilizar agulha de tapeçaria para os arremates. Então, peguei aqui a minha agulha de tapeçaria, vou vir aqui na parte avessa da minha peça, gente, ó. E vou esconder esse fio por entre os pontos que estão aqui na cor branca, na mesma cor que eu fiz aqui o acabamento, ó. Então, eu vou esconder esse meu fio aqui por entre os pontos. Vocês também podem fazer com agulha de crochê. Da mesma forma, eu vou fazer com esse fio também, gente, eu vou escondendo ele entre os pontos, ó. Agora, esses dois fios aqui, eles estão juntos, pra arrematar esse fio, eu venho aqui, faço um nozinho, ó. Eu não aperto muito esse nó pra não alterar aqui, pra não mexer nos pontos, né, gente? Pra não danificar a peça, eu não aperto tanto esse primeiro nozinho. O segundo nozinho, ó, eu aperto bem pra ele não soltar. Então, agora, eu venho aqui e corto o excesso. Vocês também podem, antes de fazer esse nozinho, vocês podem passar mais um pouquinho o fio aqui, ó, pra arrematar. E aqui, gente, eu passo um pinguinho de cola pano ou cola silicone. E esses fios aqui, ó, vocês lembram que eu disse pra gente, que eu tava falando pra vocês? Vou deixar junto pra facilitar o arremate. Então, esses fios aqui, eu vou fazendo da mesma forma, ó. Eu passo só uma perninha do fio aqui, ó, pra ele ficar dessa forma, venho aqui e faço um nozinho, não aperto tanto o primeiro. E aqui, o segundo nozinho, eu aperto bem e corto esse excesso. Então, eu vou abrir aqui toda a peça pra vocês verem o resultado final. Então, gente, esse é o resultado da minha peça. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse modelo super fácil, rápido e bem econômico. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo, que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida, suas vendas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.